O mandato da prefeita tem sido positivo. Claro que todo gestor enfrenta os seus problemas. A prefeita Sheila Lemos, a cidade de Vitória da Conquista, não seria diferente de outras cidades. Mas assim, eu vejo de forma muito positiva o trabalho dela. Claro que ela tem, é naturalmente ela por estar à frente de Vitória da Conquista, né? Ela sofre um desgaste natural que acontece, principalmente com a oposição que quer chegar ao poder. Ela tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, nomear um secretário de serviços públicos para que realmente a pasta tenha já um secretário respondendo de forma oficial, não interinamente. Tem também a Secretaria de Mobilidade Urbana. Tem alguns ajustes que a prefeita precisa fazer também. Isso aí não é uma cobrança geral, não só da oposição, mas também da situação. A gente tem sempre chamado a atenção da prefeita para algumas questões que a gente ouve, que a gente percebe. E ela, que é a gestora, que vai analisar e ver o que realmente precisa ser feito. Então, assim, é positivo o trabalho da prefeita? Sim. Ela agora está em busca de um empréstimo para melhorar a vida da população, principalmente os bairros da periferia que não têm pavimentação. Não é fácil você ser gestor de uma cidade, seja ela o tamanho que for, é difícil. Às vezes as pessoas criticam, ah, a prefeita não está fazendo nada. Mas aí, se a gente se colocar no lugar dela, sentar na cadeira dela, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa? É claro que não. Ela tem uns problemas? Tem. Precisam ser resolvidos? Precisam. Estamos aí os vereadores para poder tentar ajudar. E a gente percebe que até mesmo os vereadores e oposição têm também dado a sua parcela de contribuição para que a cidade caminhe e para que a gestão realmente avance. Então, repetindo, tem sido bom o trabalho da prefeita, ela tem feito ações importantes na área de educação. Precisamos, vejo também na área da saúde, claro que precisa ser melhorado, mas a área de saúde é uma área muito complicada para todo gestor, que precisa estar sempre melhorando, porque a doença não escolhe dia, não escolhe hora, a dor chega a qualquer momento. Então, tem essas dificuldades. Mas o que eu vejo na prefeita Sheila Lemos é realmente a vontade de fazer o que é bom para a cidade de Vitória da Conquista. Então, isso é algo positivo que a gente vê nela, essa dedicação, esse empenho de querer realmente fazer o melhor. Você citou aí alguns exemplos. Eu ia perguntar exatamente isso, para você citar para a gente alguns pontos positivos da gestão dela e até negativo também, exemplificar para a gente. Bom, nós temos aí reforma de escolas, importantes escolas. Temos uma escola na zona rural da cidade, que me falhou aqui o nome da localidade, em tempo integral. Então, várias escolas sendo reformadas, um trabalho muito bom aí do secretário, o doutor Edgallari, a sua equipe. Nós temos avanços também em alguns bairros que vão receber essa pavimentação, as drenagens sendo feitas, sendo preparada isso aí. E, claro, que vai depender do empréstimo que a prefeita já foi aprovada na Câmara, o empréstimo internacional. Mas o receio é que ele não sai a tempo de resolver algumas questões da cidade, mas já se pleteia um novo empréstimo via a Caixa Ecológica Federal, que é mais rápido, e a prefeita vai conseguir dar os encaminhamentos com relação a algumas obras da cidade. que a maior cobrança hoje é a questão de pavimentação. Então, hoje nós temos bairros aqui como o Jardim Guanabara, que é um bairro antigo, porém não é pavimentado. O lado direito de quem está indo no centro da cidade não é pavimentado, tem um loteamento de conquistência. Então, são bairros que, quando chove, é um terror. Assim bem como outros bairros, ruas do Mirucaire, que não foram pavimentadas, e outros loteamentos que também precisam de pavimentação, porque quando chove é que você vê, realmente, a necessidade de uma pavimentação. A prefeita está encontrando essa dificuldade nisso. A gente tem cobrado também, na função de vereador, nós temos cobrado algumas ações nesse sentido. Pontos positivos, como eu disse, a questão de escolas sendo reformadas, algumas ações realmente na área da assistência social. O investimento, a prefeitura vai estar investindo agora mais de 20 milhões de reais na área de assistência social. Está sendo criado, está sendo reformado muitos crás na cidade de Vitória da Conquista. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai estar adquirindo agora um ônibus adaptado para poder atender a comunidade da zona rural, que tem as suas dificuldades para vir até a cidade. Por exemplo, temos aqui o distrito de Cercadinho, que é quase 100 quilômetros distante da sede. Então, veja a dificuldade que aquela pessoa tem muitas vezes de vir à Secretaria de Desenvolvimento Social tratar de alguma questão. Então, esse carro vai circular na zona rural, vai trazer grandes benefícios, uma equipe mais qualificada. Então, nós estamos vendo investimentos em áreas importantes que o município tem visualizado, porque a questão da assistência social, muitas vezes, a prefeitura tem bancado sozinha, porque os recursos que vêm, governo federal, governo estadual, são muito poucos, ou quase nem vêm. Então, a prefeita vai ter que se virar aqui mesmo, e isso ela tem feito, tem buscado melhorar essa área. pontos negativos que eu vejo, a questão da saúde precisa melhorar o atendimento em alguns postos de saúde da cidade. A gente ainda percebe que há algumas situações que fogem da realidade que tem que ser, porque saúde é algo essencial, importante para a população. A prefeitura, claro, que tem as suas dificuldades na contratação de médicos, para poder estar atendendo mais a população. Tem conseguido driblar alguns problemas como esse, mas eu pontuaria aqui a questão da infraestrutura de alguns postos que precisam ser melhorados, e a questão também de ampliar mais alguns serviços. Mas a gente percebe também que até o novo secretário que chegou agora, doutor Vinícius, tem realmente essa vontade, esse desejo de melhorar, e ele tem realmente feito um trabalho para poder detectar esses problemas, e a partir daí buscar a solução para essa situação. Legenda Adriana Zanotto